Nos últimos dias, Cacoal tem sido palco de diversos incêndios. Vários bairros do município têm passado pelo mesmo problema, inclusive aqui no bairro Granvilha. O reflexo que temos é esse aqui, ó. Fumaça para todos os lados, queimada para todos os lados. Enquanto isso, a população é quem sofre com problemas respiratórios, as crianças vão adoecendo devido a essa situação. Infelizmente, é isso o que vem acontecendo. A nossa equipe vai procurar os órgãos responsáveis, inclusive a Secretaria do Meio Ambiente, para saber quais as medidas que estão sendo tomadas quanto a essa situação. Enquanto isso, equipes do Corpo de Bombeiros têm trabalhado incansavelmente para controlar esses focos de incêndio que acontecem nos últimos dias. Mas enquanto esses órgãos não tomam providências com essa situação, o que acontece é isso aqui, ó. Incêndios, incêndios e mais incêndios. A gente vem pedindo através dos canais de televisão, em campanha de CET, é que colocar fogo no perímetro urbano é crime. A gente vem coibindo essa prática aqui. Nós temos aqui uma parceria junto com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, SEMA, que é a determinação do Ministério Público. E essas pessoas estão sendo autuadas. Eles não estão acreditando nisso ainda. Então, quem tem seu terreno, que tenha combustível para fogo, que cuide. Que a partir do momento que o Bombeiros lavrar o BO, é levado para o nosso conhecimento, a lei nos leva primeiro para o Ministério Público, depois vem para nós aqui fazer a autuação. E aí vai responder para o crime ambiental e pagar multas. Sem falar naquele sistema educativo, que as pessoas vão ter que assistir aula para se educar na questão ambiental. Já foi feito vários programas como esse. Então, a gente pede às pessoas, encarecidamente, que não venham a ter fogo. É um caso sério. Às vezes, a pessoa bota o fogo num pequeno lixinho ali no quintal, aquele negócio. Não tem noção de que dimensão esse fogo pode tomar. Que é no caso ali do Greenville, Motocross, tudo aqui e dali. Todas as pessoas que tiveram seus terrenos queimados vão responder por isso. O Bombeiro já fez o BO. A gente está notificando para que seja feita a autuação. Nós estamos fazendo uma blitz. São blitzes momentâneas. A gente não avisa nem dia, porque é uma blitz. E quem for pego colocando fogo, mesmo naquelas folhinhas que caem no fundo do quintal, não coloquem fogo, porque se for pego, vai responder crime ambiental da mesma forma. Certo? E nós estamos também trabalhando muito com o disto e denúncia. Eu vou aproveitar aqui e deixar aqui o seguinte. Não vou nem falar. Vou deixar aqui, vocês vejam aqui na tela. Espero que vocês exponham aqui na tela o disto e denúncia, que é o disto da SEMA. Certo? E aí nossos fiscais vão a LOC, vai fazer a autuação em flagrante, que é pior ainda do que aqueles lotes que nós estamos montando que não sejam em flagrante. Estão sendo todas autuadas, certo? Por queima ilegal no período urbano. Então, isso é lamentável, porque a população ainda tem essa conscientização ambiental de não ter a fogo aqui no período urbano. São muitas crianças com problema de saúde. Isso não era o estado, o município, com despesa hospitalar. Certo? Você que tem seus parentes, uma mãe, um tio que tem problema respiratório. Eu acho que é uma covardia as pessoas fazerem isso. Então, que as pessoas se concentrem. É um pedido aqui da secretaria, do meio ambiente para as pessoas de Cacoal. Que não venha colocar fogo, né? Não pense só na questão da multa. Ah, eu vou botar escondidinho aqui que ninguém vai me ver. Não, mas pense no ser humano que está respirando essa fumaça. Que o nosso clima hoje está muito seco, certo? E está prejudicando, de fato, as pessoas que têm problema respiratório.